Tá completamente ridículo, eu sei, mas vou explicar pra vocês os óculos escuros, rapaziada, conjuntivite, não tem nenhuma explicação mais complexa do que essa não, meu olho tá pequenininho, 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 então assim, se eu fizesse de óculos ia ficar muito esquisito, muito feio, tô até assim, passando um pouco mal pra ser sincero, mas acho que não dava pra deixar de trazer esse conteúdo de pré-jogo na manhã de um dia de final, vai ter até bem menos conteúdo aqui no canal, porque, assim, quero descansar pra tá na melhor condição pra vocês, pra gente fazer uma baita live, porque é um dia muito importante, é um título pra entrar na história do Atlético, e eu convido vocês, nesse primeiro momento, a pensar nisso, bicho, você lembra qual foi o último ano que o Atlético foi campeão invicto? Você pode até lembrar, você pode até saber, sabe? Mas você não lembra que jogos ele jogou bem, que jogos ele jogou mal, que jogos ele poderia ter perdido, então essa é a provocação que eu faço, é um título que entra pra história do Clube Atlético Paranense, é um título que vai ser lembrado pra sempre, independente de como o Atlético ganha esse título, e olha, a gente tá falando de um aproveitamento absurdo, a gente tá falando de quase 100% de vitórias no campeonato, um empate até agora, óbvio que afinal, contra o Cascavel, a gente vai respeitar pra cacete, mas é tendência, a gente sabe que é uma vitória do Atlético, então acho que só por isso, já dá pra falar sobre o tamanho do dia de hoje, é um dia que pode não ser o título dos sonhos do torcedor do Atlético, acho que hoje o torcedor do Atlético, ele sonha mais alto, e que bom que o torcedor do Atlético pode sonhar mais alto, pode sonhar com uma Libertadores, pode sonhar com uma Copa do Brasil, com um Campeonato Brasileiro, eu acho que isso aí é um mérito muito grande, saber aonde você pode chegar, mas saber com o que você pode sonhar também é gigantesco, mas não dá pra ignorar o tamanho dessa conquista, eu acho que é o melhor roteiro possível pra uma conquista de Campeonato Paranaense, ponto, eu não vejo outro cenário de Campeonato Paranaense, que a gente sabe que hoje, querendo ou não, acaba sendo um campeonato desvalorizado, eu não vejo que cenário poderia agradar tanto o torcedor do Atlético, que cenário poderia ser tão importante institucionalmente pra história do clube, poderia dar um retorno tão grande também a esse grupo de jogadores, então é mais ou menos esse ponto que eu queria trazer aqui pra vocês, é um título grande, é uma conquista expressiva, ah Tiago, mas pô, se a gente só ganhar o Campeonato Paranaense na temporada vai ser insuficiente, concordo, se você me trouxer esse ponto, eu vou concordar 100% com você, mas eu acho que o início de uma boa temporada passa por um grande Campeonato Paranaense, e a gente começou a temporada bem, a gente entregou isso de maneira muito positiva, WhatsApp aberto, vou fechar, calma aí, silenciando aqui o WhatsApp, às vezes acontece, rapaziada, então assim, eu queria destacar bastante esse ponto, sabe, de momento, mas também de história, porque assim, todo título fica pra história, tá ligado, todo título fica pra história, existem uns que ficam de maneira mais marcante, existem uns que ficam de maneira menos marcante, mas de qualquer maneira, eu acho que esse vai ser um título que vai ser lembrado pra sempre, pô, será que essa temporada a gente vai bater 2023, será que essa temporada a gente vai superar 2023, e quando você ganha um título que a tendência é ficar por um bom tempo na memória do torcedor, ou ficar realmente pra sempre na história do clube, alguns personagens também ficam junto a esse título, né, porque esse título, naturalmente é conquistado por jogadores e treinadores de comissão técnica, eu acho que é assim, o primeiro ponto que fica marcado é o Turra, né, independente do que for do futuro de Atlético e Paulo Turra juntos, se o Turra vai ficar marcado por outros grandes títulos, se o Turra vai ficar marcado por grandes campanhas, eu acho que esse aproveitamento sempre vai ser lembrado do Atlético e do Paulo Turra, eu acho que no futebol, o futebol é muito cíclico, o futebol muda muito, o futebol muda rotas muito fácil, e é muito fácil você ser esquecido, e é muito fácil você ser deixado de lado, por exemplo, dar um exemplo pra vocês, o próprio Antônio Oliveira, que hoje tá no coxa, tá no nosso maior rival, foi um cara que basicamente disputou nossa campanha de segundo título de sul-americano, basicamente todo, quem lembra disso? Poucas pessoas lembram disso, sabe? Fica escanteado, mas eu acho que vão sempre lembrar desse time do Turra, vão sempre lembrar do Turra, eu espero que o Turra ele se justifique um grande treinador, né, espero que o Turra ele se banque um grande treinador, espero que o Turra se prove um grande treinador, acho que isso passa muito pelo título, e o título ele tá muito próximo, né, eu acho que isso é indiscutível, mas, assim, é um título importante pro Roque, vai ser o primeiro título do Roque com a camisa do Atlético, a maioria do elenco do Atlético já foi campeã com o Atlético, né, se tu parar pra pensar de time titular, Bento já foi campeão de sul-americana, Kelvin já foi campeão de bastante coisa, Zé já foi campeão de bastante coisa, Tiago já foi campeão de bastante coisa, Pedrinho ainda não, Pedrinho foi campeão da sul-americana? Não, né, então acho que o Pedrinho ainda não ganhou nada, aí você vai pro meio, o Gumoura ainda não ganhou nada no Atlético, Fernandinho pode voltar a ganhar algo pelo clube, sabe, aí você tem o Teran já ganhou coisa pelo Atlético, Vitor Bueno ainda não ganhou coisa pelo Atlético, Canobi ainda não ganhou coisa pelo Atlético e você vai ver o Pablo voltando a ser campeão pelo Atlético, então assim, você tem um elenco bem dividido, você tem um elenco bem dividido, jogadores que já levantaram o taço pelo clube, fazem parte dessa história recente do clube, e jogadores que, enfim, ainda não tiveram esse prazer, jogadores que não viveram esse momento, então acho que pros jogadores que ainda não viveram esse momento é muito importante, porque é uma estreia de conquista, né, é uma estreia de, é, de, pô, viver um momento especial, é um momento especial, repito, independente do título, eu falei essa parada pra vocês, eu já trabalhei com muitos jogadores de futebol nesse meio de imprensa, e todos têm orgulho de todos os títulos que eles conquistaram, seja Liga dos Campeões, seja Campeonato Estadual, então acho que isso pro jogador é muito interessante, pra mentalidade vencedora do clube é muito interessante, tá sempre levantando taça, acostumado a levantar taça, mas eu queria falar do time, velho, a gente já falou muito de uma parte institucional, a gente já falou muito de uma parte histórica que esse título naturalmente traz, mas eu queria falar do time, eu queria falar da equipe que vai entrar em campo, porque acho que é um dos intuitos do vídeo, né, e assim, o Atlético deve entrar em campo com o Bento, Kelvin, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Pedrinho, Hugo Moura, substituindo o Eric, Fernandinho, Vitor Bueno, Terans, Canóbio e Pabla, acho que tem alguns pontos interessantes nessa escalação pra gente debater, realmente, o Zé deixou o Pedro Henrique de lado, sabe, e até revendo o jogo contra o Allianz, eu nem acho que o Zé foi tão mal, eu acho que o Zé, ele tem algumas dificuldades ali, mas especificamente nem acho que ele foi tão mal nesse momento, é, vamos ver como nossos laterais vão estar presentes no campo de ataque, eu gosto muito dessa ideia de um Pedrinho mais construtor, tá, eu acho que invariavelmente a gente precisa ter um lateral que construa mais, e entre os avanços do Kelvin e entre os avanços do Pedrinho, hoje eu acho que os avanços do Kelvin são mais efetivos, então, quero ver mais o Pedrinho junto ao Zé e Thiago fazendo uma saída de bola mais qualificada, e avanços mais constantes do Kelvin, mas isso depende muito do time se estruturar ou não, sabe, e o que que é se estruturar? É se posicionar no campo de ataque, é reter um pouquinho mais de bola no campo de ataque, é fazer essa bola girar, empurrar o cascavel pra trás, pra que dê tempo do Kelvin subir, sabe, porque o Kelvin, ele parte mais de trás do que os outros jogadores que ocupam esse campo ofensivo, que já estão um pouquinho mais à frente, então essa função de lateral ponta requer também um pouco de ajuda coletiva pra que o Kelvin suba com tranquilidade. É, no meio campo a dupla de volantes, vamos ver como reage sem o Eric, né, hoje o Eric é fundamental, hoje o Eric é importantíssimo pro Atlético, é o cara que dá a vida ali, mas dá também uma competitividade gigantesca aqui no meio campo, uma competitividade absurda. O Eric, ele é muito potente nesse cenário, compete demais, disputa demais, pra mim um dos grandes nomes, inclusive, desse título. E a gente tem o Hugo Moura, que fez um campeonato ruim, mas nos últimos jogos do Hugo ele vem numa melhora. E, cara, seria muito importante a gente ter o Hugo Moura bem novamente, então, assim, acho que parte da opção do Paulo Turra pelo Hugo Moura é... tem essa tentativa de tentar recuperar um jogador que, se recuperado, se rendendo o máximo que ele pode render, eu acho que nos ajuda demais, demais, demais. A gente precisa desse primeiro volante de mais competitividade, a gente precisa desse primeiro volante de mais embate ali. O Eric faz esse papel muito bem, quando a gente não tem o Eric, fica um vazio no meio. E eu acho que o Hugo, ele pode preencher isso e vai estar muito bem acompanhado de um Fernandinho pra organizar, pra fazer o jogo girar, pra acelerar, desacelerar, ser esse organizador do meio campo do Atlético, esse verdadeiro ritmista do campo do Atlético. Quarteto ofensivo, é... Tem a questão de Roque e Pablo, que, assim, eu acho que o Turra, ele opta pelo Pablo, pensando em prestigiar um cara que fez um campeonato muito bom, né? O Pablo, ele fez um campeonato muito bom, mas, de qualquer forma, eu achava que o Vitor Roque, ele precisaria jogar. Nem que você tirasse o meia, empurrasse o Pablo um pouco pra trás, já que é um cara que participa mais de jogo e escalasse o Vitor Roque, mas, de qualquer maneira, eu imaginava que o Vitor Roque, ele pudesse jogar. Você tem o retorno de Terence e Vitor Bueno jogando juntos. Foi uma dupla que deu muito certo ao longo do campeonato, uma dupla que se complementou muito ao longo do campeonato. Então, de alguma maneira, tô curioso pra ver como eles voltam. E se o Vitor agora, ele consegue se justificar de titular, já que é um cara que entrega mais gol, já que é um cara que entrega mais poderio ofensivo à equipe. E na disputa com o Coelho, o Canobio fica no time titular, né? O Canobio jogando pela esquerda, eu acho que ele tem possibilidades de movimentos mais simples. Pela direita, ele tem que trazer pra dentro, tem que ocupar uma zona mais povoada. Na esquerda, ele pode só trazer pra dentro, bater, trazer pra dentro, buscar um passe. Então, eu vejo um Canobio, talvez, mais confortável pela facilidade de movimentos que proporciona ali pro Canobio. Como vocês sabem, eu mudaria algumas peças. Eu pensaria, talvez, no Cittadini, no lugar do Gumoura, se o Alex não tivesse condição. Eu pensaria no Christian, no lugar do Vitor Bueno. Eu pensaria no Coelho, no lugar do Canobio. No Vitor Roque, no lugar do Pablo. Mas, eu acho que o Turro, ele tá optando também muito por uma gestão de elenco que valorize quem lutou por esse campeonato. Quem possibilitou essa campanha. E, por exemplo, o Pablo é indiscutível. O Canobio fez também um campeonato muito bom. Eu espero que, daqui a pouco, todos vocês estejam na Arena da Baixada. Eu espero que, daqui a pouco, vocês possam comemorar esse título direto do estádio. Mas, quem não for, já sabe, tem live. A partir de uma da tarde, a gente vai falar tudo sobre essa final. Vai debater tudo sobre essa final. Peço desculpa pela condição. Realmente, é uma questão de saúde. Pensei até em não fazer vídeo. Não estou bem fazendo esse vídeo. Mas, acho que essa análise, muita gente gosta de ver. Muita gente gosta de acompanhar. Vou tentar até fazer mais um vídeo agora. Mas, enfim, a gente vai com tudo para ser campeão. E proporcionar momentos juntos. Que a gente curta junto na live. E que a gente possa ver mais um título do Atlético. Porque o canal é pequente, tá? Desde que o canal começou. Levem Cup, Copa do Brasil, Paranaense, Sul-Americana. Já ganhamos bastante coisa junto. E pode ser o tricampeonato. Bicampeonato Paranaense desse canalzinho aqui. Então, assim, tem que respeitar o canal 3 pontos. Beleza? É nóis, rapaziada. Valeu, 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 valeu.